Acabou! É o fim do rádio no Brasil. A informação pode ser um pouco exagerada para quem ouve rádio apenas como entretenimento. O que eu vou levantar aqui é uma possibilidade, não muito distante, percebida por quem ouve rádio de maneira mais profissional. É sabido que um dos fatores que fez com que as rádios AM migrassem para o FM foi o excesso de ruído, a interferência percebida a partir dos anos 90 por todos nós usuários do rádio, principalmente daqueles que utilizavam rádio AM. Mas esse vídeo não é sobre a migração das rádios AM para o FM, e sim sobre o futuro do rádio FM. E uma das causas pode ser a interferência. Se você for escutar uma rádio FM no seu carro, ou até mesmo em um rádio portátil, provavelmente não vai notar essa interferência. Mas se você tem uma antena externa com vários elementos de alto ganho em cima do telhado da sua casa, isso já é bem visível. Ah, Fábio, mas eu não vou escutar rádio com uma antena em cima do meu telhado. Calma, eu vou explicar. As primeiras pessoas que receberam o sinal com interferência no rádio AM não foram os usuários convencionais, foram os rádios escuta. Eles estavam utilizando antenas especiais para amplificar o sinal e assim poder escutar emissoras mais distante. Foi esse o processo do rádio AM. As primeiras pessoas que perceberam o aumento de interferência foram os rádios escuta. Depois, os usuários convencionais. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, quais são as causas da interferência no rádio FM e por que isso é um perigo para o futuro do rádio? Hum, eu poderia citar várias causas, mas vou falar de apenas duas. Uma são os LEDs. Sim, os LEDs que nós utilizamos dentro das nossas casas, na rua, nos postes de iluminação pública. A lâmpada LED de baixa qualidade pode gerar esse ruído e trazer uma perturbação na frequência do FM. E isso é notado claramente quando nós aproximamos o rádio a uma frequência que não está com a emissora transmitida, uma frequência livre, e você nota o aumento de ruído nesta frequência. Sabia não? Aqui eu estou a 300 metros da praça central da cidade. Lá possui 25 refletores de LED. Esses LEDs são de baixa qualidade. Quando cai a noite e os relés ativam os LEDs, eu praticamente tenho que direcionar a minha antena para outro lado. Agora imagine uma cidade inteira, todinha, com lâmpadas LED de baixa qualidade. O que hoje é um ruído não perceptível no FM, vai ser muito perceptível para qualquer usuário. Até mesmo no rádio do carro. É sério? Existem muitos fabricantes que produzem lâmpadas LED de qualidade. Um alerta para saber se uma lâmpada LED é boa ou não é o preço. É, o preço é um alerta. Quanto mais barato, desconfia da tecnologia. Outra fonte de ruído são os inversores solares. Sim, os inversores que são responsáveis em transformar a energia das placas de corrente contínua para corrente alternada, produzem muito ruído quando mal instalados. Esses inversores geram muito ruído elétrico e para não causarem problemas, precisam estar bem projetados. É necessário ter blindagem, filtragem EMI, aterramento adequado e cabos de alimentação de qualidade para que não se tornem antenas transmissoras. E eu desconheço que aqui no Brasil, alguma empresa siga toda a regulamentação, ou até mesmo esses inversores que chegam do exterior da China, que são mais baratos, tenham essa certificação de qualidade. Eu creio e desconheço, então não vou afirmar, que não exista uma fiscalização rígida em cima desse material. Agora vejam esse exemplo. Eu vou mostrar para vocês alguns telhados, algumas placas solares que estão entre 100 a 300 metros de distância da minha antena e vejam o nível de interferência que esses inversores ligados a essas placas provocam no meu rádio FM. Então fica bem claro que quem escuta o rádio hoje de maneira mais profissional percebe os ruídos que a maioria das pessoas não percebe. O mesmo acontecia no AM lá no início dos anos 90. E para que isso não aconteça de novo, e as emissoras de rádio tenham que futuramente mudar para um rádio digital ou quem sabe ficar operando só na internet, é necessário que essas mudanças, esses hábitos, essas pessoas consigam ter mais acesso a uma tecnologia de qualidade e possam entender que, além de causar essa perturbação no espectro do FM, também pode ser prejudicial para a saúde. Porque hoje nós estamos cheios de ondas eletromagnéticas por tudo, passando aqui pelo nosso corpo, antenas de todos os tipos transmitindo e fazendo com que essa interferência esteja carregada no nosso meio. Isso aqui é um alerta, não apenas para quem escuta a rádio, mas também para você que é rádiofusor e migrou do AM para o FM. E eu acho que quem migrou do AM para o FM vai entender o que eu estou falando, que o FM não está livre de interferências. Quanto mais popular se tornar essas tecnologias, maior será o nível de interferência no meio ambiente que nós estamos vivendo. E o rádio FM não está em nenhum momento livre de passar por uma nova revolução e quem sabe uma nova migração. Esperamos que não. E aí, você já passou por esse tipo de interferência ou está passando? Coloque aqui nos comentários, compartilhe e vamos colocar essa mensagem cada vez mais forte para que a gente possa fazer com que o rádio, daqui a pouco o FM também não se torne um novo projeto de migração. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like, ative o sininho, siga o canal, porque em breve novas informações relacionadas ao rádio FM serão publicadas aqui, sempre com uma novidade para você que gosta da radiofrequência e principalmente do FM. Até mais!